Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou reproduzir aqui junto com vocês uma maquiagem de string fins, sim, e ficou muito legal, vai ficar sério, enfim, se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade, tá? O link aqui na descrição do curso de bispente completo pra vocês saberem tudo, todas as informações, vem pincéis, tutoriais exclusivos, tudo certinho, e agora sem desenrolação, bora começar! Bom, vamos começar, essa aqui é a minha base, né, de rosto pra tá fazendo a maquiagem, e eu vou tentar fazer a maquiagem a mais temática possível, sério, o máximo possível. Então eu comecei fazendo uma espécie de poça, uma marcação na parte de baixo de um olho e na parte de cima de outro olho, isso aqui é realmente só a base, mas você vê que eu trouxe bastante essa questão do mundo invertido, depois disso eu preenchi e na parte de cima não ficou tão bem preenchido assim, eu acabei pintando. Depois que eu fiz essa base, eu vou criar uma nova camada e cortar, né, eu vou clicar em cortando pra baixo, então tudo que eu vou fazer nessa camada vai refletir, fica limitado nesse campo preto que a gente fez. E aqui eu comecei a fazer um degradê de cinza, onde começa com cinza claro e vai escurecendo até o final ali, até chegar no tom preto. Depois eu esfumei pra gente camuflar as marcações e ficar um degradê bem naturalzinho, e depois eu comecei fazendo a parte de cima ali, um degradê de vermelho. O que que eu pensei? Eu pensei, não vai ficar muito legal se eu fazer um lado vermelho e um lado azul, por exemplo, ensolarado, porque essa série do Extreme Things, principalmente a quarta temporada, ela ficou muito escura, então, tipo assim, nós temos barra vermelha e barra cinza, pelo menos essa foi a impressão que eu tive, né, tons bem frios, então eu acabei trazendo isso pros dois lados, sabe? Então, um lado ficou vermelho, um lado ficou vários tons de cinzas. Depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer as árvores desse lado cinza, até então eu fui fazendo de ponta cabeça, depois eu vou virar, porque fica mais fácil, né? Mas a temática, mais ou menos, foi essa. Eu tirei essa maquiagem da minha cabeça, tá, gente? Vocês sempre me perguntam, às vezes, quando eu faço maquiagem digital, criando, vocês me perguntam, ah, mas de onde você tirou? Gente, eu vou criando, vou fazendo, assim, aleatório, e aí eu vou fuçando e vendo aí o que é que eu vou criando, e crio uma maquiagem, sabe? Eu vou ver se eu posto na outra rede social, e alguém reproduz, né, essa maquiagem, porque eu adoraria ver essa maquiagem sendo reproduzida. E aí, depois disso, eu fiz a parte de árvores sem folhagem nenhuma, e fiz também céu estrelado, assim, umas estrelas, digamos. Então, eu criei uma nova camada e coloquei por baixo, sabe? Então, eu deixei a estrela bem pequena, fui fazendo ali uns montinhos de estrela, e depois fui pegando essas maiorzinhas, assim, e coloquei de forma aleatória. Esse foi um lado, do outro eu já comecei reproduzindo as estrelas, e esse aqui eu coloquei umas estrelas mais evidentes do que do outro lado, e aí eu comecei a fazer a parte da árvore. Eu não queria que esse lado do vermelho, do degradê, fosse igual às árvores do outro lado, sabe? Eu queria que tivesse uma diferença, eu não queria que fosse as mesmas. E aí, gente, enquanto eu tava fazendo, né, durante isso aqui, eu lembrei que aqui no Ibis Paint, lá pro final dos pincéis, tem uns pincéis de árvore. Aí eu falei, ué, vou tentar, né? Porque eu não lembrava se tinha, no caso, pincel de árvore só galho, né, que era o que eu queria. Aí eu desci, 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 fui lá pro final e encontrei, ó, realmente tem uma árvore de galho. Aí eu percebi que a gente, ele é como se fosse um carimbo, né? Aí eu acabei fazendo ele em uma camada diferente, carimbando, digamos assim, e aí eu vou no transformar e ajusto ele ali. Muito grande, não ficou legal, deu uma esticada, deu uma posicionada, achei que ficou legal. Aí eu fui e fiz isso e coloquei, no total, três árvores, sempre nessa sequência. Eu dei uma esticada nela, tá vendo? Pra que ela ficasse mais alongada, pra combinar ali com o estilo da sombra da parte que eu delimitei. E aí, aí vem a terceira árvore, eu queria que ela ficasse bem marcada. Depois disso, eu ainda achei um pincelzinho bem legalzinho de folha, não é esse. Mas esse aí, ele tem textura, eu queria só aquele fundo preto. Aí eu achei esse aqui, ó. Aí eu fui colocando umas folhagens aleatórias ali, que eu achei que deu um movimento. E também fiz isso no outro lado também, no invertido, né? Pra ficar uma referência aí. Depois que eu fiz isso, gente, eu achei ela completassa. Eu falei, ah, quer saber? Me inspirei. Aí eu comecei com a parte do olho. No olho, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na sombra, né? Eu comecei delimitando a parte do olho, que é a base preta, digamos assim. E aí, depois que eu faço essa base preta, eu vou preencher. E aí, tudo que eu fazer vai ser numa camada cortada, sabe? Uma camada vinculada, digamos assim. E aí, eu fiz isso. Então, eu fiz do outro lado também, delimitei. E aí, depois que eu delimitei, eu tirei e vim preenchendo essa parte aqui. E aí, depois fica muito mais fácil de fazer, sabe? Aí, o que eu faço? Eu crio uma nova camada. Clico em cortando. E aí, tudo que eu for fazer vai ficar dentro, delimitado aqui. Se um lado foi cinza, o outro lado, o olho, vai ser cinza. Sim. Tudo invertido, né? Pra ter essa noção, assim, pra ficar essa coisa de legal. Aí, eu esfumo pra ficar um degradê bem sutil. E aí, eu acabei apagando o excesso, né? Porque eu coloquei pra cima, pra tampar essa... A borda, né? Aí, eu fui e trouxe ele mais pra cima. Depois disso, eu fiz do outro lado, nos tons de vermelho, né? Laranja, que vai até o vermelho. Então, eu vou fazendo, assim, nessa vibe mais invertido. E depois, eu esfumo. Gente, ficou um olho perfeito. Sério, eu gostei muito. Eu não fiz a bolotinha do olho, porque eu achei tão bonito esse degradê, que eu não tive coragem. Então, eu deixei assim. Aí, pra trazer mais a temática de mundo invertido, a gente vai pra parte do batom. Na parte do batom, na parte de cima da boca, eu coloquei um vinho. Né? E aí, eu vou delimitando. Eu gosto de esfumar a boca, como eu falei pra vocês. Eu já falo pra vocês quando eu faço. E na parte de baixo, eu fiz preto. Então, na parte de cima da boca, é vinho. Na parte de baixo, é baixo preto. Depois que eu pintei tudo, eu vou começar a esfumar. Eu não gosto dele bem marcadinho, sabe? Então, eu dou uma esfumada. Assim, já tava bom. Mas aí, eu ainda quis fazer mais. Aí, eu cortei o excesso, que eu achei que a boca não tava bem... Bem desenhada, sabe? Então, eu dei aí uma cortada na boca. E depois, eu venho com o pincel de esfoque, desfoco só a bordinha, só a beiradinha aí, ó. E aí, fica desse jeito aí que vocês estão vendo. Faltava um blush. Gente, olha essa maquiagem! Quando eu fiz, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Porque quando eu comecei a fazer, eu tava sem inspiração nenhuma. Eu fui começar a fazer, eu falei, gente, se assim é sem inspiração, imagina como, né? Aí, eu fui, coloquei um blush. Eu sempre gosto de deixar o blush mais forte nessa parte aqui do nariz. Então, eu dei aquela concentrada, né, nela. E aí, eu dou aquela esfumada. Uma esfumada, ó. Aí, ó, deixo grande e dou uma batidinha. E, gente, eu vou mostrar o resultado final. Mas eu não coloquei base, porque não tinha porquê colocar, mas, enfim. Por que choras, pessoal? Olha essa maquiagem! Gente, caraca! Eu vou reproduzir essa maquiagem digital em algum personagem. Comenta aqui qual personagem você quer que eu reproduza essa maquiagem de String Fins. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma novidade. Vou trazer mais vídeos nessa temática que eu amei. E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!